o que que é trecho deixa eu só olhar o negócio aqui está aberto vamos ver né tá na loucura aqui no lugar nada a ver aqui o segredo desse jogo é você ir aonde não pede para você e o segredo desse jogo é você ir aonde não pede para você e o eixo e não a toca a mamãe fez soar bem mais perigoso que isso então não baixe a guarda vamos eu desvi que o botão do assassino espelho meu Deus Vamos. Foi um devorador de almas. Ele devia ser colega do alquimista. Tem coisa secreta aqui. Como é que você sobe aqui? Lista! Porra! Não. Vai! Pai! Porra! 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 O que é isso? Não! Vou morrer. O que é o céu, mano? Caralho, minha vida! Não é ele. Ué, pensei que não ligasse. Reparei que não tinha um anel enquanto saqueava. Você tem que achar uma pedra de fura. Garoto. Ei, é outro mapa do tesouro. Não, não. Mano, que tanto pode secreta. Pode secreta a cada 2 segundos. E aí? O que é rápido? Não tendo antes de repetir. Não vai curtir o tempo. Neste prêm. Interessante. Olha o anel naquela mão cortada. Com o devorador de almas. Bom, a gente sabe o que aconteceu com Andivari. Vamos contar pro brother. Não tem por que lutar, né? Não, vamos lutar. Por quê? Porque você está com medo. Você põe o áudio em inglês que eu te falei? Não sei, papo. Vamos lá. Vamos lá. Quase pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Sem matar isso não, porra. Sem matar o bicho aqui não, velho. Isso é loucura. Como a gente mata uma coisa feita de pedra? Lutamos, destruímos. Não deixe nada trabalhar seu foco. Sim, senhor. Fique quieto. Sem movimentos bruscos. Tenha cautela, garoto. Você arrancou o pedaço dele. Podemos usar contra ele. Pronto. Pronto. 1 Pronto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, matei. Vamos lá. 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 Vagò vai brigando esse cara. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Olha isso? O que é 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 isso?